Ô Thiago, sabe o que eu tava pensando? O quê? Se tomata é uma fruta, ketchup é suco. É, o quê? Se uma farmácia é uma drogaria, quem trabalha lá é traficante. Você tá bem. Se eu botar uma calculadora na geladeira, eu vou ter um cálculo friamente calculado. Eu acho que em vez de calcular, você quer estragar a calculadora. Que ódio de matemática é esse, meu filho? E se eu mesmo me der um soco e doer, eu sou forte ou eu sou fraco? Você tá sendo guiota e se bater.